E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patifo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo até assim, colar e calmar estamos aqui com o nosso carro para o mapa de pular ilhas Island Hoppers, puladores de ilhas Pois é, e antes de começar a gente mandar um salve para o Gui Pro, para o Gui Veiga, para o Claudio André para o Parimelo, para o Nivaldo, para o Deadzone para o Killer Shadows, para o Arrow Ashley Alder, não é brasileiro não para o Temaya, para o Leo Afonso para o Mama Gliari, que tal para o Jorah Carlos, para o Arney É isso aí pessoal, muito obrigado por estarem participando, e principalmente você, senhorito, que está aí, confortável assistindo aí o Patifo ganhar mais uma corrida, né, tudo bem que eu não ganho faz um tempo, mas enfim, eu acho que vou pegar mapa de BMX, já que alguém comentou lá no vídeo, falou, esse Patifo é malaco, ele dá NC no mapa, no outro ele joga BMX, porque ele manda, é mais ou menos essa técnica jovens, tem que ser malaco, tem que saber ali, controlar, né, o bagulho e tal Pessoal, estão pronto para pular ilhas, tá, esse é o negócio então, beleza, tem ilha para lá, nossa, o mapa está cheio, eu não coloquei fantasma nossa, eu não coloquei fantasma velho, fodeu fodeu, não coloquei fantasma, fodeu, ninguém vai terminar o mapa né, nossa, vai ser NC, isso vai ser NC na certa, ai, cacete perrou, perrou tem que ir no embalo aqui, tem que ir que nem louco nessa porra, tem que já jogar o bagulho aqui, aí já e fui para o último, fui para, não, não fui para o último não, tem, ah, mano, caralho eu não consigo fazer nada pô, Rizedroopers tem que ser fantasma velho, caralho, não dá para fazer essas rampas aqui sem ser fantasma, mano que vacilo, pô, cara, perdão pelo vacilo aí, malandro demorou, já chegamos aqui beleza, primeira ilha pulada ah, velho, eu não vou conseguir fazer isso aqui nem a pau, Juvenal, nem a pau Juvenal caralho, que nesse comercial mesmo, velho, tem vários, né esse bordão, nem a pau, Juvenal, é famosinho é famosinho, famosinho beleza, agora eu só caprichar aqui olha, essa rampa é muito louca, né, velho caralho beleza, vamos lá caprichar aqui mais uma queda, já caí na direção correta, né, velho porque eu sou muito caideiro tá, agora eu tenho outro ângulo agora para, eita, pô, fui para sexto, velho caralho, até que o bagulho não está tão ruim, não, velho quem diria, rapaz sai da frente nossa, como eu sou burro ah, não caralho, eu não consegui ajeitar aqui o baragonete do barago louco louco moleque, vamos voltar de novo vamos espaldar e vamos pisar aqui nessa bodega beleza saltei tranquilamente peguei o bagulho bora para a próxima ai, ai, ai não perde o controle, meu filho beleza foi outra aqui foi outra aqui agora vamos para lá, para frente vamos para lá ai, caralho será que tem que voltar agora por quê, meu Deus por que tem que voltar, jovem será que a pista vai dar mais uma volta a meta, como sempre vocês sabem, né se eu der uma volta foda-se o NC tá, eu já consegui o bagulho o objetivo, né a meta é obviamente nunca levar NC mas a pista quando é assim, moleque eu não garanto nada eu não garanto nada eu não sou é que eu não sou um cara mal tá ligado eu não consigo ficar dando porrada na galera e tal eu sou muito eu sou um cara muito fofo sabe muito amoroso muito carinhoso muito romântico então comigo não vingam esses mapas que é porradaria né, velho me desculpem eu queria ser mais cuzão mas eu não consigo mas vamos lá Patife, né o Nick Patife Poser diz que chama Patife e não joga ninguém na água mentira vocês sabem que a hora que tem que ser Patife eu sou Patife, né às vezes às vezes eu sou muito Patife filha da puta esse cara aí eu vou jogar ele pra ó, o Killer Shadow já terminou é brincadeira, né é brincadeira uma coisa dessa, amigo acabou com a graça do mapa tá opa, caprichei aqui na curva errei beleza, o carrinho tá pronto olha o Tiriad oi, Tiriad adoro um monte de Tiriad velho, eu acho muito louco esse esqueminha da gente conseguir ver o bagulho neblina e tal acho animal beleza vamos lá mais um checkpoint ai, Gui Pro vamos lá pra baixo tá acabando a pista eu acho já, hein deve tá muito longe não tranquilo vamos lá ai, ai me ferrei me ferrei não leve NC, meu filho consegui caprichar no salto vamos tentar ficar o máximo possível na ilha porque eu tô toda hora só porque eu falei eu me joguei num buraco mas beleza o pessoal já tá todo terminando já deve tá no finalzinho a pista sai Gui Pro maldito tchau valeu, falou errei errei bem consegui yei bitches conseguiu Wizard Hoppers o link está na descrição pra que você possa jogar também vamos ver o pagamento aqui 6.390 para o Clear Shadows que ganhou 2.660 DRP se você gostou do vídeo não esqueça de avaliar deixando o like e se inscrever no canal pra muito mais conteúdo espero que tenham gostado espero vocês numa próxima um abraço do Patefo até lá e valeu